Salve, salve, produtora! Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e seja bem-vindo a esta série de Chavando Plugins, onde a gente vai de chavar os plugins Por quê? Utilizar os plugins entendendo o que você está fazendo é essencial para você atingir o máximo de resultado E antes da gente começar, eu quero te convidar a duas coisas Primeiro, se inscreve no canal, deixa um comentário aí falando o que você achou desse vídeo, se te ajudou ou se não te ajudou E o segundo convite é para você conhecer o nosso mais novo projeto, que é o PME Club O PME Club é uma plataforma onde tem dezenas de cursos, workshops, cursos novos todos os meses, lives quinzenais, um suporte supremo e uma comunidade insana de produtores, tudo isso por uma pequena mensalidade E hoje, molecões e moleconas, a gente vai de chavar o Pro-L ou FabFilter Pro-L, se você for metidinho a falar inglês corretamente E já tem a versão nova do Pro-L, que é o Pro-L2 Ele tem algumas novas funcionalidades aí, mas muita gente tem o Pro-L1 e ele funciona muito bem, esse Pro-L aqui Ele é o cara, ele é o Zika da limitação no áudio digital Todo limiter, o que que um limiter faz? Ele limita Você tem um sinal de áudio lá, passando assim E aí você coloca um Threshold aqui, ó, o sinal de áudio está passando aqui E o Threshold está aqui, o que que está acontecendo? O que passa, o Threshold está aqui Ele está dizendo assim, ó, o que passar do Threshold, você vai cortar completamente É um Brick Wall Limit, é uma parede É uma parede que não passa um carajo por essa parede Então quando eu seto o meu Threshold aqui, em um determinado decibel O que passar vai ser completamente comprimido, vai ser amacetado, esmagado, desgramado e não vai passar Diferente de um compressor No compressor, eu seto o meu Threshold lá a menos 15 O que passar de menos 15, ele vai dar uma shapeada Eu vou controlar como ele vai shapear isso com o meu ataque, o meu release, o meu knee Com vários parâmetros Então pode ser que ele corte completamente assim Se eu setar o meu Racial, por exemplo, a 30 para 1 Ele vai funcionar basicamente como um limiter Mas não vem ao caso O limiter, então ele é como se fosse um compressor bem agressivo Que na maioria das vezes ele não tem ataque e não tem release Se você pegar o L1 da Waves, por exemplo, o L2 Se eu não me engano, não tem ataque e release Agora esse camarada aqui, ele tem ataque e release Funciona um pouquinho diferente do que no compressor Mas ele tem porque ele é Zika Então, vamos lá entendendo a interface Todo limiter, ele tem um input e ele tem um output Ou tem gente, tem limiter que chama de input, threshold Tem várias nomenclaturas Mas o que a gente precisa entender é que Eu coloquei esse camaradão aqui no meu grupo de bateria E o que que tá acontecendo? Nada! Ó, tá menos 10 aqui O grupo Desligado, continua menos 10 Ligado, continua menos 10 Ou seja, ele não tá fazendo nada Aqui, eu tenho um meter bem interessante O que que ele tá fazendo aqui? Ele tá mostrando o meu input Nesse cinza clarinho, ele tá mostrando o meu input O sinal que tá entrando O sinal que está penetrando no VST E aí eu vou aumentando aqui o meu gain Esse é o parâmetro O que você mais precisa usar no FabFilter Num limiter é o input e o output Esse são os... Tem limiter que só tem isso Esse aqui tem umas coisas a mais Mas então a gente vai começar por esses mais importantões aqui E aí depois a gente vai desmiuçando Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar Tá vendo que tá aparecendo um outro gráfico cinzinha Ali atrás? Esse é o output É o que tá saindo, tá entrando o cinza claro E o cinza mais escuro é o que tá saindo Então eu tô dando o que? Eu tô dando volume Por enquanto eu só tô dando volume Eu não tô limitando um carajo por enquanto Só tô dando volume Tô aumentando o ganho da bagaça Aí por exemplo, eu tô na masterização Eu vou deixar aqui no... Eu posso dar um... Menos 0.1 Na masterização eu vou deixar aqui com um pouquinho de segurança Uma margenzinha de segurança Eu não me deixo no zero por várias razões Que depois a gente troca uma ideia sobre isso Tá vendo que apareceu um negocinho vermelhinho aqui? Isso aqui é a redução de ganho que tá rolando Isso aqui é o efeito do limiter agindo nos picos Aqui é um pique limiter que eu tenho Ele tá mostrando o meu pico E essa linha branca Cadê a linha branca? Olha a linha branca aqui ó Aqui embaixo É o meu RMS Então quer dizer o que? Quer dizer que tem pico pra caralho nesse negócio Nesse grupo aqui E o RMS tá lá embaixo O volume médio tá lá embaixo Aqui nesse vermelhinho É a redução de ganho Na maioria das vezes eu utilizo na masterização Mas eu posso utilizar na mixagem Como por exemplo nesse grupo aqui O mais certo é o que é eu fazer nesse grupo? O mais certo é eu deixar de ser preguiçoso E mixar elemento por elemento Pra ajustar os picos de cada um E não precisar utilizar um limiter Mas eu posso utilizar um limiter também na mixagem Eu não costumo utilizar muito não Eu coloco de leve em grupos Mas eu posso colocar também em canais individuais No grupo de kick e base por exemplo Ah uma coisa interessante Se eu segurar o Alt Option no Mac Deve ser Alt no Windows Quando eu aumento aqui Ele diminui na mesma proporção o Output Olha lá o Output Inversamente proporcional Desligado Com ele ligado Eu diminui um pouco a dinâmica Aumentou o Loudness Mas os picos continuaram do mesmo jeito O meu meter aqui Não sei se é muito confiável Esse meter aqui Poderia ter um meter melhor Um plugin Mas ele está reduzindo bastante Os picos aqui Bastante mesmo Até 4 dB Do meu grupo de bateria Ela continua Com os picos batendo a menos 10 Mas o volume percebido Está bem mais alto agora Olha só a diferença Então você entendeu Os parâmetros principais aqui O Gain O Output E aí a gente tem os meters aqui Que é o Peak Limiter Aqui Cinza mais clarão Input Cinza mais claro É o Output É o que está saindo A linha branca O RMS Que não está aparecendo aqui Nesse momento E aqui Vermelhinho É o Gain Reduction E aí a gente tem os parâmetros Mais avançados aqui Primeiro Ele tem 4 estilos Como se fosse 4 plugins diferentes 4 limiters diferentes Tem o mais transparente Que ele não vai colorir Ele não vai Punch Dynamic Ele preserva um pouco mais de transiente E o All Around Que é um basicão Que é o padrão Que funciona bem para tudo Uma coisa importante Aqui no Help Quando você habilita isso aqui Show Interactive Help Hints Ele quando você deixa o mouse parado em alguma coisa Ele mostra O que é aquele parâmetro Aí compensa você dar uma lidinha ali Então vamos deixar aqui no punch Ele mais gosta de punch O Luca Head é quão rápido o limiter vai atuar em picos repentinos É isso que está escrito aqui No Help dele Quando ele está no vermelhinho aqui Isso aqui é uma zona um pouquinho mais perigosa Quer dizer que ele vai atuar muito rapidamente Ele vai pegar os transientes de uma maneira muito eficaz Porém Isso pode ser que cause alguma distorção Então vamos tentar causar uma distorção brutal aqui Quando você aumenta o Luca Head Ele dá uma suavizada nos transientes Os transientes ele não pega com tanta Eles ficam um pouco mais sutis Mas você inibe um pouco essa distorção Percebe como está distorcendo? Está desgramando tudo o som? Então com um Luca Head mais aberto Ele fica mais sutil Aí a gente tem ataque e release O ataque na verdade Ele é quanto tempo demora para o release começar Então ele está mais relacionado ao release Do que ao ataque como a gente está acostumado A ver ataque por aí no compressor Você percebe que com o release mais curtinho Ele fica mais pumping Ele respira mais Aqui ele prende Demora para voltar Está vendo como ele fica constante aqui Quando eu volto o release Ele fica mais pumping O channel link é o seguinte Se ele estiver no zero O transiente e o release Ele vai pegar de maneira independente O canal esquerdo e o direito Quando ele está tudo para o 100% Ele vai pegar Vai diminuir um pouco a imagem estéreo Porém ele inibe um possível Phase shifting Que venha a ocorrer no seu áudio O manual Fala para deixar assim Do jeito que está Se você não manjar muito Utilizar isso aqui É uma coisa que eu nunca utilizei muito Mas você pode ver aqui Por exemplo Está vendo? Direito e esquerdo Sendo De forma diferente Se eu jogo tudo para o 100% Vai pegar os dois iguais Pode atrapalhar um pouco a imagem estéreo Mas diminuir um pouco a chance de Phase shifting Então a gente deixa no padrãozão aqui mesmo Ou completamente independente um do outro É legal que quando você segura o command e clica Ele volta Para o estado basal Aqui eu tenho esses dois botõezinhos Que eles tiram os gráficos Daqui e daqui Para a gente controlar só pelo ouvido E aqui eu tenho a escala Diferentes escalas Menos 16 Que é como se fosse essa escala aqui com zoom Que é o que eu gosto mais Ou menos 32 Ou menos 48 É a mesma coisa Só que está com zoom Agora a gente pode ver Melhor aqui o RMS O input O output E aí tem algumas escalas aqui Essa escala K12 K14 K20 São escalas introduzidas Pelo engenheiro Bob Katz Que é a celebridade aí Do mundo da mixagem E ele introduziu isso aqui em 1999 Para tentar conter a loudness war Que era aquela guerra de volumes Então isso aqui são escalas utilizadas hoje Em propaganda Em cinema Em TV Na música eletrônica nem se ouve falar disso aqui Então a gente deixa no 16 Então não precisa se preocupar muito com isso aqui E a gente tem esse ISP aqui O ISP O ISP significa intersample peak Que é a mesma coisa que true peak O que é o true peak? Acho que eu tenho um vídeo no canal já falando sobre isso A gente tem o pico normal aqui Só que O pico normal É o seguinte Quando ele está batendo no 0 dB Quando a gente converte um pico normal Que está batendo no 0 dB Para um sinal analógico Ou seja Você gravou um CD O que está batendo no 0 dB Pode ser que ele tem Ele aumente uns 2 dB Um dB Sei lá quanto ele pode aumentar E isso vai virar uma distorção Então o true peak Ele mostra O pico real ali Antes de ter essa distorção Eu tenho uma explicação mais detalhada Em outro vídeo aqui do canal Então aqui ele vai mostrar Esse pico real É o true peak Está vendo? Está passando 2.1 aqui Isso é sinal que Que o SP está ligado Isso é sinal que Quando eu converter isso Para um sinal analógico Isso vai me causar distorção Por que? Ele está passando 2 dB Do 0 dB aqui Então vai Vai zoar o bagulho Aí o mais certo Que eu tenho que fazer É reduzir aqui Mas às vezes eu não quero Agora está de boa Está de boa Está de boa Está de boa Eu quero o bagulho Na minha cara Explodindo tudo O que eu posso fazer? Tem um outro recurso aqui Que é o oversampling Eu posso ir Aumentar para duas vezes Ou quatro vezes Olha só Olha só Que beleza Ele duplica A qualidade do áudio A custo de CPU Também Seu CPU vai ficar Vai consumir mais No Pro L2 Ele vai até mais Vai até 32 Se eu não me engano Isso aqui Então é um recurso Que a gente tem aí Para não correr o risco De dar ruim Na hora de converter Para o analógico Então deixa o ISP ligado Se estiver passando aqui Acendeu uma luz Aí você já se liga Você tem que ligar o oversampling Ou diminuir aqui E o jitter É no final da masterização Se você estiver utilizando A maioria dos plugins Vai trabalhar em 24 bits Ou 32 bits Dependendo do Do seu software de produção Na hora de exportar O seu áudio Na masterização Você vai exportar Em 16 bits Para gravar um CD Por exemplo Se não Não grava CD Em 24 bits Mas isso é coisa de masterização Aí nesse caso Você colocaria o jitter Aqui Mas No seu software De produção Logica E aí Então você desabilitaria O jitter Senão fica dois jitter Então jitter É assunto Para outro vídeo O que significa isso Mas você sabe Que tem o jitter Aqui Que é uma parada Para exportar o áudio A maioria das vezes Eu vou deixar off Bom Então é isso Acho que a gente cobriu A maior parte Dos parâmetros Aqui De como funciona O Pro-L Ou Pro-L Da FabFilter Tamo junto Então E a gente se vê No próximo vídeo Agora Para aprender A produzir De forma profissional Você não precisa Mais comprar Nenhum curso De produção No PME Club Você tem acesso A dezenas De cursos Completos Lives quinzenais Para tirar Todas as suas dúvidas E uma comunidade Insana De produtores Tudo isso Aliado a um Suporte Supremo Você nunca mais Vai se sentir Sozinho E perdido Todos os meses Um curso novo Que irá te levar Para o próximo nível Tudo isso Por uma pequena Mensalidade Que cabe no seu bolso Clique no link Da descrição Desse vídeo E acesse O PME Club